Aê, quem é fã, aplaude E quem odeia, assiste de camarote O West Negoci é o nome do homem When I'm out of breath, she's my vital When I'm in to breath, she's my right or die I just killed a man, she's my idol Ela me viu, na rua da água botou no poteu Indutada quis me conhecer, tá na rua em busca de lazer Ela vai, vai, vai sentar pra mim Que eu posso fingir E não dá do jeito que ela vai se acabar Se acabar, de sentar, rebolar Se acabar, de sentar, rebolar Ela não existe, se acabar, ela vai Ela vai, ela vai Se acabar, ela vai When I'm out of breath, she's my vital When I'm in to breath, she's my right or die When I'm out of breath I just killed a man, she's my idol Quem é fã, aplaude 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 Amém Quem é fã, aplaude Quem é fã, aplaude